De volta com o vereador Alexandre Villela aqui no Fiscalização. Vereador, o senhor está sendo procurado constantemente no seu gabinete por munícipes que denunciam casos de pessoas de um bom poder aquisitivo e que estão sendo contemplados, moram em casas populares fornecidas pela Prefeitura. Que coisa maluca é essa, né? Olha, primeiro eu quero parabenizar aqui a administração porque nunca se entregou tantas casas, isso eu falei na sessão de Câmara, nunca se entregaram tantas casas e apartamentos como nessa administração e está certo, tem que fazer parceria mesmo, não é porque o prefeito do PSTB que não tem que fazer parceria com Minha Casa Minha Vida, que é um governo diferente, que não pode fazer parceria com o governo do Estado porque é do mesmo partido, mas, não, tem que fazer parceria com todo mundo, se for bom para a cidade tem que vir. Só que vieram essas construções, esses conjuntos habitacionais e nós, obviamente, muitas pessoas que não foram contempladas ou que foram contempladas falam assim, poxa, mas o cara para com o carrão, né? Todo dia estaciona um carro zero lá. Preso da casa. É, ou então aquela pessoa que era para morar não mora mais, ficou uma semana, quem está morando é uma pessoa da família dele, não é aquela pessoa que deveria estar morando que ela já foi contemplada em outra casa, todas essas questões nós estamos avaliando e com todo o cuidado do mundo, todo o cuidado do mundo. Por quê? Eu sempre falo isso às pessoas que nos procuram. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Então, o que nós estamos solicitando da Prefeitura é que seja feita uma reavaliação o mais rápido possível, encaminhamos tanto o documento da Prefeitura quanto para a Caixa Econômica. uma reavaliação social e também da documentação dessas pessoas. Porque depois que passa 5, 10 anos, Miguel, nós já vimos essa história aqui em Taubaté, passa 5, 10 anos, o que acontece? Aí não tem mais jeito, não consegue tirar, não vai mesmo. Se houve algum erro de avaliação, se a pessoa conseguiu, de uma certa maneira, ludibriar ali, é toda papelada, a questão social, agora ela vai ter que comprovar. Então, eu acho que são importantes, são dois conjuntos na região do Barreiro que foram entregues, e nós temos mais um com mais de 800 apartamentos na região do Novo Horizonte. Então, nós queremos que quem receba, receba esses apartamentos, mas porque precisa. Então, vai ser feito uma triagem, Guilherme, é isso que você está propondo? É, dá uma triagem, uma reavaliação de quem está. Uma reavaliação. Olha, espera aí, porque algumas histórias que nós ouvimos foi o seguinte, a pessoa entrou lá, ficou umas, duas semanas, e de repente colocou um parente dela lá, e voltou para morar numa outra casa que ela mora da prefeitura, num bairro tal. Ah, no outro assunto, a pessoa, na internet, a pessoa está lá e está oferecendo apartamento que quer vender, que foi beneficiada com aquilo. E não pode, não pode vender, não pode alugar. Não, aquilo é da pessoa. Se a pessoa quiser, ah, eu não quero mais morar, minha situação melhorou, eu não quero. Ela vai lá, devolve o apartamento, a Caixa chama outra pessoa e inclui essa pessoa. Agora, ela não pode repassar, não pode alugar, não pode vender. E a gente pressupõe que quem está recebendo são pessoas que estão necessitando na fila. Agora, todas as vezes que a gente vai a algum bairro, as pessoas nos procuram e falam, poxa, mas eu estou na fila há 10 anos, há 5 anos, não sou contemplado. Alguma coisa tem, alguma coisa está acontecendo. E por isso que nós estamos pedindo, tanto a Prefeitura quanto a Caixa, que façam essa reavaliação de documentação de quem está morando no local, até mesmo para fazer justiça, né? Eu acho que projetos sociais são para quem realmente precisa, não para quem não precisa. Vereador, um assunto recorrente, o senhor sempre questiona muito algumas ações da Sabesp. Desta feita é a falta de abastecimento. No dia 10, o senhor recebeu os munícipes que sofriam com essa falta de água aqui na cidade de Itaubaté. Tem alguma coisa a ver com o rompimento da barragem de Jacareí, essa falta de abastecimento? Tem a ver, está direcionada diretamente. Nós, inclusive, tivemos a informação de que a empresa foi multada em 5 milhões de reais por despejar essa lama no Rio Paraíba. O que aconteceu é que no final de semana do carnaval, houve uma falta de fornecimento de água. A informação que eu obtive por parte de algumas pessoas que trabalham na Sabesp é de que realmente houve a invasão de lama no Rio Paraíba na altura de Itaubaté, como houve em Pindamonhangaba também, só que em Pindamonhangaba eles não têm como retirar a água do Rio Una. Aqui em Itaubaté, eles interromperam o fornecimento e ligaram a captação do Rio Una. Mas nesse período que ficou, muita água suja chegou na casa das pessoas. E essa água suja contaminou a caixa. Então as pessoas tiveram prejuízo porque tiveram que mandar lavar a caixa, porque não vai dar para você consumir aquela água, então tem que tirar a água inteira. Ainda alguns bairros estão acontecendo. Eu recebi algumas pessoas e fui em algumas casas e vi claramente que a água estava muito, muito suja. A direção da Sabesp falou que eram bombas, que foram feitas manutenções, aquela coisa toda. Mas eu tenho informações de funcionários da Sabesp que essa água chegou em Itaubaté, Sabesp cortou o fornecimento do Rio Paraíba, passou para o Rio Una e eu acho que isso não tem mais cabimento. Eu acho que agora a Sabesp, além de ressarcir as pessoas que foram lesadas com isso, foram vários bairros em Itaubaté que tiveram essa contaminação dessa água. Descontar na conta de água esse metro cúbico que não foi utilizado, foi desperdiçado, jogado fora, a Sabesp tem que falar o que aconteceu realmente no Rio Paraíba e que prejuízos nós estamos tendo. E o que está sendo tomado de atitude, né? Exatamente. Já foi feito estrago, e agora? Foram 700 mil pessoas, São José 500 mil e em Pinda 200 mil. Aí você falar que não chegou em Itaubaté esse problema? Chegou sim, e nós estamos pedindo providências urgentes com relação a essa situação, como também uma outra questão, bandeira anti-energia, essa interrupção que você está tendo em casa, em algumas residências estão tendo. São Pedro espirra, a luz acaba. Vento um pouquinho mais forte, a luz acaba em Itaubaté. Chegou no limite, nós temos uma reunião agora no começo de março, junto com a NEL aqui em Itaubaté, e nós vamos buscar providências, porque essa falta de energia não pode continuar. Gente, nós pagamos uma conta muito alta de energia, muito alta de água, e se você não pagar, eles vão lá e cortam, não querem nem saber o porquê você não pagou. Então, o mínimo é respeito, é um fornecimento adequado. E taxa a gente paga? Muitas. E a iluminação é um caos? Muitas. Não melhora de jeito nenhum? Não melhora, as lâmpadas estão sendo trocadas agora, o prefeito falou que tem 200 lâmpadas apenas que faltam serem trocadas, mas o meu problema é o seguinte, eu não consigo entender como é que queimam também muito rápido. Troca lâmpada, dois dias depois queimam, mas faltam muitos postes ainda, mas a prefeitura deu uma avançada boa nesse ano sim, eu espero que a cidade inteira fique iluminada. E também uma novidade que eu estou trazendo aqui em primeira mão, são várias avenidas que vão ser iluminadas com lâmpadas de LED, desembargador, Avenida Independência, o prefeito mandou uma mensagem para mim hoje, passando a relação das avenidas, serão várias avenidas iluminadas com lâmpadas LED, e aí uma iluminação mais forte, mais precisa em alguns pontos da cidade de Itoabaté. Ótima notícia. Simpático, Quiririm. Revitalização, também em primeira mão, está começando hoje, é isso, vereador? Dia 16 de fevereiro? Exatamente. Essa informação que você traz? É, na semana passada aproveitamos que a gente estive com o prefeito assinando algumas emendas, algumas verbas do governo para a cidade de Itoabaté, e também o prefeito assinou essa liberação de 3 milhões de reais para início da revitalização do bairro do Quiririm, onde acontece a festa italiana, onde acontecem várias festas. Eu acho isso importante para a cidade, vai começar ali pela praça da igreja Matriz de Quiririm, vai se estender pelo palco, vai revitalizar toda aquela questão também do mirante, as ruas vão ser asfaltadas. Aí você pergunta, mas e meu bairro? Isso tem que se estender para a cidade inteira. Existem programas, o próximo bairro que deve ser contemplado deve ser a região da Imaculada também, fazer uma revitalização completa ali com relação à questão dos figureiros, mas o Quiririm começou nesse último dia 16 de fevereiro, as obras, a gente espera que fique realmente um bairro atrativo, porque muitas pessoas procuram a questão gastronômica, muita gente gosta daquela região, então é uma boa notícia, espero que não atrapalhe em nada a festa italiana, eu tenho certeza absoluta que a prefeitura vai saber quando parar, e aí vai fazer um bairro cada vez melhor. Isso deve se estender também por todos os bairros da cidade, não só em um, mas eu acho que a prefeitura tem que fazer isso em todos os lugares. Governador, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, a primeira de 2016, desejo o êxito no seu final de mandato dessa legislatura, evidentemente, que seja muito produtivo. Obrigado e suas considerações. Muito obrigado, Miguel, um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara, eu espero exatamente isso, é muito trabalho realmente nesse ano de 2016, vamos ter um ano aí de eleição, um ano atípico, um ano de mudança de partido, então, você que está vendo o PMDB, talvez não veja o PMDB. Eu ia perguntar isso ali, pode sair o PMDB? Pode, tem grandes possibilidades de sair o... E seriam quais letrinhas ali daí? Olha, estamos conversando com muitos partidos, muitas lideranças políticas, vêm nos procurando pelo trabalho sério que a gente vem desenvolvendo, então, eu acho que é um momento de se repensar muita coisa, de se repensar a cidade, eu acho que o povo tobatiano, você que me assiste nesse momento, sabe que a cidade mudou um pouquinho da visão, de uma cidade que está recebendo muitas pessoas de 20 anos para cá, pessoas que vieram de outros municípios, pessoas que também querem uma cidade mais pujante, melhor, que ela realmente cresça cada vez mais, e eu acho que essa é a tendência dos próximos debates que virão por aí. E o nosso mandato é voltado justamente para isso, para uma cidade melhor em todos os sentidos, área da saúde, área da educação, área de infraestrutura, área de mobilidade, então, nós queremos e somos incisivos justamente por isso. Uma das bandeiras nossas, a questão do consumidor, a defesa do consumidor também, é uma fundamental importância para a gente ter também direitos mais iguais. Vereador Alexandre Villela, obrigado, obrigado a você que sempre nos acompanha aqui no Canal 4 da NET e na TV Câmara Taubaté, que é a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima fiscalização. Tchau.